Os tabletes foram encontrados após um patrulhamento pelo Jardim Aeroporto em Paranavaí. De acordo com informações da GM, os dois homens estavam nesta motocicleta e ao verem a viatura, dispensaram a sacola. Ao verificarem, os guardas encontraram um tablete completo, metade de um outro e uma outra porção de maconha. De acordo com informações da Guarda Municipal, com um dos abordados, o condutor da motocicleta, os agentes ainda conseguiram apreender R$ 1.500. Aos guardas, eles confessaram que iriam vender esses entorpecentes a uma outra pessoa. Eles foram presos e encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe Romu, Rodrigo, avistou uma motocicleta com dois ocupantes no centro da cidade. Ao ver essa motocicleta, foi dado voz de abordagem. Na revista pessoal, foi constatado com o garupa uma quantidade de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente um quilo da droga. Também foi encontrado com o condutor da motocicleta a quantia de R$ 1.500 em dinheiro, em espécie. Diante disso, foram indagados sobre a droga, sendo que houve controvérsia na explicação. Diante disso, foram encaminhados o dinheiro, os autores e a droga à Delegacia de Polícia Civil de Paranavaí. Esses dois indivíduos, eles já possuem passagem pela polícia? Sim, Rodrigo. Um deles já havia tido passagem pela polícia pela prática de tráfico de drogas. Eles tentaram da fuga da viatura, mas acabaram não conseguindo fugir. No momento, houve um princípio de tentativa de fuga, mas já foi abortado pela equipe, em ato rápido e vigoroso, a equipe conseguiu a abordagem.